É rapaziada, fizeram maldade no meu Polo Sedan, mano Fizeram maldade aqui no meu carro, vou mostrar pra vocês o que fizeram Já não é a primeira vez que fazem isso no meu carro E vou mostrar pra vocês com detalhes, o que que aconteceu Salve rapaziada do Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área E dessa vez a gente tá trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês Hoje não é um conteúdo muito alegre, né mano Foi o que aconteceu no meu carro, mas nada me derruba, mano Eu não tô triste, eu não tô nada, mano Fui lá, troquei, já tá com o Stepão lá na área Mas eu vou mostrar pra vocês a maldade das pessoas, como que é, rapaziada Mano, às vezes você duvida de alguma pessoa que você menos espera Que é a pessoa que faz maldade no seu carro Eu não descobri ainda quem que é Mas eu vou mostrar pra vocês a maldade que tão fazendo no meu carro, mano Incrível, rapaziada, incrível, mas nada abala Quando Deus tá no comando, Deus protege, mano E nada vai abalar a gente A gente vai mostrar pra vocês o que que aconteceu Mano, rapaziada, já peço pra você deixar um like Vamos se inscrever no canal, ajuda a gente a bater 17 mil inscritos Tamo quase batendo Deixa muito like, quem puder também fortalecer Enviando qualquer valor pro canal Aí vai ser retribuído totalmente pros meus conteúdos Aí onde vocês deixam o like, mano Você arrastar a barrinha assim pro lado, assim Vai ter um cifrãozinho Vai tá escrito assim, valeu Lá vocês podem tá enviando 2 reais, 5 reais, 10 reais Pra ajudar no desenvolvimento dos conteúdos aqui do canal, mano Morou, rapaziada? Ajudar a melhorar a qualidade Melhorar os projetos Trazer projetos novos Então eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu Mano, pra quem não sabe Esse aqui é o meu Paulo Sedan 2008 Carro que tem muito projeto Muito upgrade Brabo nesse carro aqui Tô trazendo muito conteúdo bravo Inclusive o escapamento ali A gente vai fazer a alteração Vou mostrar pra vocês o novo escapamento do Polo Tá lá dentro de casa Mas eu vou mostrar pra vocês Logo, logo Qual vai ser o próximo escapamento do meu Polo Vai ser muito louco Daqui estamos usando uma ponteira de inox, né mano? Envelopei aqui, ó Na hora de amassaneta aqui de fibra de carbono Ficou bem top Agora o carro tá totalmente pretão Né? Mas vamos mostrar a maldade que fizeram aqui no meu carro Rapaziada O meu Polo aqui, mano O meu Polo tá com quatro parafusos Um em cada pneu Qual que é a probabilidade De você ter quatro parafusos Mesmo parafuso nos quatro pneus Mano, muita maldade Alguém que tá colocando esses parafusos no meu pneu Não canso de tirar parafusos do meu pneu E quando eu vou amanhecer Pra ir pro trampo, mano Chega aqui um parafuso enfiado nos pneus, mano Cê é louco, rapaziada Então, rapaziada Toda vez tá com um parafuso no pneu, né? Tá com um parafuso naquele pneu No outro pneu No pneu de trás E no outro pneu, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês, mano Que eu não tô mentindo Cês vão ver aqui, ó Esse pneu de trás Olha o parafuso aí, rapaziada Ó Tá vendo? Parafuso enfiado Tá com os quatro parafusos Vamos ver ali do outro lado Se dá pra mostrar o parafuso pra vocês Daqui do outro lado Vamos ver se tá fácil aqui pra mostrar Esse daqui acho que tá na parte de baixo, rapaziada Tá na parte de baixo Onde tá o pneu Mas ele tá com um parafuso nesse pneu também Tá com um parafuso naquele pneu também Mano, cês podem ver que é maldade, rapaziada Não tem probabilidade de Quatro parafusos do mesmo Do mesmo modelo Mesmo tamanho Tá enfiado nos quatro pneus, né? E a última maldade que fizeram aqui, mano Que colocaram no meu pneu E eu não vi Fui vendo no meio do caminho Olha isso, rapaziada Olha o parafuso aqui, né? Já tinham colocado esse parafuso aqui Faz um tempo já Foi no mesmo dia que colocaram os outros parafusos Né? E olha isso aqui Olha isso aqui, rapaziada Colocaram no mesmo sentido, mano Mesmo sentido, tá vendo? Mesmo sentido o parafusão aí E esse daqui colocaram já pra mim Não tirar, mano Pra mim não Pra não ficar no pneu Eles viram que o pneu aqui É, o parafuso ele entrou Pra dentro do pneu, né? Ele falou o quê? Vamos colocar alguma coisa Pra não ter jeito do Do gato tirar, mano E ter que tirar o parafuso E ter que levar no borracheiro Ou ficar na mão com o pneu murcho Se liga nisso aqui, rapaziada Olha nessa maldade que fizeram Olha aqui, mano Nossa Meu pneu tá careca, velho Tá carecão mesmo, rapaziada Vocês podem ver Eu vou ter que estar trocando o pneu Vou fazer a suspensão, né? Vou fazer a suspensão a rosca Nele E vou ter que trocar os pneus É, da frente Que tá bastante careca aí Mas Se liga nisso, rapaziada Olha essa maldade, mano É muita maldade fazer isso aqui E dessa vez não teve jeito Não tem jeito de tirar Como vocês podem ver aqui, ó Eu não consigo tirar, mano Se eu for tirar esse aqui Ele vai O meu pneu já tá murcho, mano Ele tava no carro ali Ele tava no chão Mas fizeram isso aqui Já pra mim não tirar mesmo Não ter A chance de tirar De alguma forma Sabe? Tem que cortar aqui Pra o parafuso ficar igual esse Não tem como, cara Não tem pega Não tem o que cortar Né? Vai ter que tirar de qualquer jeito Né? Olha isso, rapaziada Maldade demais, mano Maldade demais Mas vocês tão ligado Que tudo volta, né? Toda maldade que a gente faz Pro próximo Volta Então Vai voltar pra pessoa A gente não caiu, mano A gente foi Colocou estepão Esse daqui era o pneu Que tava no carro Quando eu comprei E tá aí, mano Tomara que não coloque nenhum parafuso Porque eu tô sem estepe Né? Tô sem estepão Tô bem sem dinheiro Pra arrumar o pneu Se eu for arrumar Vou ter que arrumar os quatro pneus E vou gastar um dinheiro Cês tá ligado que gasta, né, velho? Mas nada vai me derrubar E esse pneu aqui Não vai entrar mais nenhum parafuso Mano, se entrar algum parafuso Fizer alguma maldade A gente tá sem Sem estepe, velho Mas tomara que não E olha isso, mano Cara, desanima Uma hora que eu vi isso aqui Desanimou pra caramba Mas nada vai abalar a gente Nada vai parar a gente Né? Porque a gente é guerreiro E a gente vai pra cima aí O pneuzinho tá bastante careca, mano Olha, tá parecendo aqueles pneus de Fórmula 1 Isso é louco Vou ter que estar trocando E vocês veem, rapaziada Aqui muitos me falam que eu sou rico Aqui não sei o quê Não, rapaziada Eu tô na luta Cês tá ligado? Às vezes Muitos falam que Ah, o canal do Gá dá muito dinheiro Ele só pensa em lucro Não, rapaziada O lucro do canal Não deu nem pra arrumar o pneu, mano Foi tudo em combustível Cês vê, velho Que é difícil as coisas, mano Não é fácil Do jeito que as pessoas pensam que Eu ganho muito dinheiro Que não sei o quê E pensa que é assim, mano Mas não é Tá ligado? Então por isso que eu falo pra vocês, mano Ajudem aí Fortalece o canal Quem puder Tá enviando qualquer valor aí Agora tem a disponibilidade aí no canal aí De tá enviando 2 reais 5 reais 10 reais 20 reais É pro projeto próprio pro canal, mano Não vai ser dinheiro nada convertido pra mim Vai ser todos os projetos lançados no meu polo, né, mano Trazer projetos novos Vocês que querem ver Projetos novos aí Mano, faz maior tempo que eu tô, rapaziada Pra colocar Um encosto de braço ali no meio Ali, ó E não tô conseguindo, mano Não tá sobrando dinheiro Falar pra vocês Não tá sobrando dinheiro mesmo Combustível subiu demais, né Tô gastando pra caramba aí Com combustível no carro Mas E fizeram essa maldade nos meus pneus Mas nada vai abalar A gente vai continuar Mostrando aqui pra vocês um pouco da realidade, né Como eu faço vídeo aí mostrando Sobre várias coisas novas Que eu trago no carro Também trazendo um vídeo Pra mostrar pra vocês Que existe a maldade, mano Existe muita maldade Às vezes você não tem nada Mas você tem alguma coisinha A pessoa já não fica feliz com aquilo lá E vai tentar te derrubar Mas aqui nada para a gente Porque Deus tá na frente Deus fortalece sempre E a gente vai continuar Cada vez mais forte E nada vai nos parar, mano Nada vai nos parar Porque Deus nos protege Isso aqui É meros detalhes E não parou Quando colocaram isso aqui O pneu não murchou, rapaziada E Deus foi tão bom Que eu tava lá no trampo Que fica uns 10 km daqui E não parou Meu carro não parou, tá ligado Não murchou Não fez nada E eu consegui chegar em casa Após chegar em casa Murchou tudo, velho Murchou tudo Aí meu pai ajudou a trocar Então é isso aí, mano Mostrando um pouco da maldade das pessoas Né Mas Infelizmente É assim, mano Vocês viram o parafusão Onde que tá aqui, né, mano Aqui na parte de baixo Que eu mostrei pra vocês Pra vocês ver que eu não tô mentindo Que tem gente colocando os parafusos Mas nada vai abalar E duro que os parafusos, rapaziada Colocaram Mas o parafuso entrou no pneu Sabe Não murchou Ele totalmente entrou Ficou igual o tipo Esse aqui, ó Ele entrado assim Totalmente no pneu Mas o cara falou Não Não sei se é caro Não sei quem que é Não Vamos colocar o parafuso Agora não vai ter como ele entrar Né Rosquear aqui dentro Ele vai Ter um negócio aqui pra puxar Vai ter que puxar de qualquer jeito E vai ficar no meio da rua, mano Tomara que ele fica bem longe Pra ir E não consiga sair do lugar Mas Deus é muito bom E não deixou isso acontecer E a gente chegou em casa E O pneu murchou aqui fora Mas a gente trocou Então é isso aí, rapaziada Vocês viram como que é a maldade das pessoas Às vezes Você Mano As pessoas têm inveja do que você tem Tá ligado Mas nada pode abalar Você Então é isso, rapaziada Às vezes você não tem muita coisa Mas as pessoas Têm inveja das coisas que você tem Às vezes as pessoas Fazem maldade Mas é isso aí, rapaziada Vamos deixar um like com vocês Se inscreva aí no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Vai fortalecer demais Essa caminhada nossa E mano Deus tá na frente Nada vai nos abalar Nada vai tentar nos derrubar Então Tamo junto É nós Fortalece, rapaziada Deixa muito like Se inscreva E rumo a 17 mil Mano Fui E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query